Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. O assunto desta aula é Sistema Nervoso. Na aula 4, nós vamos ver a anatomia do Sistema Nervoso, os conceitos de ato e de arco-reflexo. Já vimos na aula 1 conceitos, tecido nervoso e sua organização, a organização de um neurônio. Na aula 2, vimos o conceito de sinapse, a fisiologia de um neurônio. Na aula 3, nós vimos os tipos de neurônio e os tipos de Sistema Nervoso. Continuando então, turma. No item 8, a anatomia do Sistema Nervoso. Ele é dividido em Sistema Nervoso Central, SNC. O Sistema Nervoso Central é constituído pelos seguintes órgãos neurais. Pelo encéfalo, que se encontra protegido pelo crânio. O encéfalo está na nossa cabeça. É outro segmento do Sistema Nervoso Central, a medula espinhal, que se encontra protegida pelas vértebras. Então, Sistema Nervoso Central é dividido anatomicamente pelo encéfalo e pela medula espinhal. Os órgãos do Sistema Nervoso que não estiverem protegidos pelo crânio ou pelas vértebras estão na periferia do nosso corpo. Eles fazem parte, então, do Sistema Nervoso Periférico, SNP. O Sistema Nervoso Periférico é formado por nervos. Os nervos se dividem em nervos que estão no crânio, chamados de crâniais, e nervos que partem das vértebras, que a gente vai chamar de nervos raquidianos, como está aparecendo aí no seu vídeo. O Sistema Nervoso Periférico também é formado pelos gânglios. Veja só o conceito de gânglios. Os gânglios são aglomerações de corpos celulares de neurônios. Certo? Então, nós temos aí, anatomicamente, a divisão do Sistema Nervoso. O Sistema Nervoso Central, o Sistema Nervoso Periférico. Melhorando um pouquinho ainda a divisão do Sistema Nervoso, a gente vê o Sistema Nervoso autônomo ou independente, o SNA. Ele possui ação involuntária porque ele funciona independentemente da nossa razão, do nosso consentimento. Ele é dividido em simpático e parassimpático. Nós vamos ver em detalhes as ações do simpático e do parassimpático na sequência. Ok? Continuando, então, mostrando aí, de maneira geral, a divisão anatômica do Sistema Nervoso. Ele é dividido em Sistema Nervoso Central e Sistema Nervoso Periférico. O Sistema Nervoso Central, por sua vez, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Enquanto que o Sistema Nervoso Periférico é formado pelos nervos e pelos gânglios nervosos. Certo? Um destaque aqui para o encéfalo. O encéfalo, por sua vez, ele é dividido em cérebro, cerebelo e bulbo. Ok? Então, o que nós temos na cabeça não é só o cérebro. Nós temos o encéfalo, que é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo bulbo. Uma divisão funcional do nosso Sistema Nervoso, essa divisão do Sistema Nervoso Autônomo ou Independente. Ele é dividido em simpático e parasimpático. Ok? Mais uma figura só para ilustrar a divisão do SNC, Sistema Nervoso Central. Veja lá em cima, o encéfalo. Ele se encontra protegido pelo crânio. E a medula espinhal, que se encontra protegida pelas vértebras ou pela coluna vertebral. Dividindo um pouquinho melhor o encéfalo. Tudo que tem na sua cabeça está aí, olha só. O encéfalo é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo bulbo. O cérebro é responsável pelas seguintes funções no nosso corpo. Pelo pensamento, pelo movimento voluntário. Que consiste basicamente no controle dos músculos, pela linguagem, pelo julgamento e pela percepção. Ok? O cerebelo, ele controla o movimento, o equilíbrio e a postura. Enquanto que o bulbo, o órgão extremamente vital, ele controla a respiração, o ritmo dos batimentos cardíacos e a pressão arterial. O bulbo é um órgão extremamente importante para nos mantermos vivos. Ok? Continuando, então, o sistema nervoso periférico. Ele é formado por gânglios. Os gânglios, veja só, os gânglios são aglomerações de corpos celulares de neurônios. Ok, turma? Na sequência, a gente tem aí uma divisão da parte dos nervos. Dos nervos cranianos, dos nervos da medula espinhal. Então, veja aí o cérebro e a medula espinhal. São dois órgãos, dois componentes do sistema nervoso central. Da região do crânio ou cerebral, a gente tem os nervos cranianos. Ok? Aí não está aparecendo, mas são 12 pares de nervos cranianos. Enquanto que na medula espinal, está aparecendo a palavra espinal, você pode dizer também assim espinal ou espinhal. Ok? Na medula, nós temos aí os nervos cervicais, são 8 pares. Os nervos torácicos, 12 pares de nervos. Os nervos lombares, 5 pares. Os nervos sacrais, mais 5 pares. E um nervo coxial. Esses nervos, notem, olha só, eles se ramificam para todas as partes do nosso corpo. Certo? Continuando, então, aí apareceu já as meninges. As meninges são membranas protetoras do sistema nervoso central. Nós temos aí a pia mater, a aracnoide e a duramater. No esquema, a gente vê lá as meninges, a mais externa é a duramater, a do meio aracnoide e a que está em contato direto com o sistema nervoso, a pia mater. Então, são 3 membranas protegendo o nosso sistema nervoso central. A importância dele é nítida, extremamente importante que ele esteja protegido. Ele está protegido, então, por 3 membranas. Ok? Continuando, 9, ato, reflexo e arco reflexo. Esse é um assunto razoavelmente fácil. Ok? Se você tiver dúvida nesse item aqui, você coloque seus comentários e eu respondo para vocês depois. Ok? Então, o que é o ato reflexo e o arco reflexo? São processos fisiológicos que envolvem apenas a medula espinhal. A medula espinhal, ela responde antes de termos, então, a noção do que está acontecendo. Nós só temos a noção do que está acontecendo quando o impulso nervoso vai para o encéfalo. Ok? Então, antes que o impulso chegue ao encéfalo, a medula responde para a gente. Veja só como que isso acontece e quando isso acontece. Então, definindo ato reflexo, nada mais é do que uma resposta rápida e involuntária a um estímulo. Você reage, depois pensa no que fez. Ok? A gente tem aqui o arco reflexo, conceito relacionado. O arco reflexo nada mais é, então, do que o caminho percorrido pelo impulso nervoso durante o ato reflexo. Ato está aqui no sentido de atitude, significando resposta a um estímulo. Essa resposta a um estímulo envolve um circuito por onde passa o impulso nervoso. Esse circuito é o que está sendo definido como arco reflexo. Está ok, turma? Então, vamos aqui a um esquema só para te mostrar a região da medula. A medula coortada em um corte transversal. A gente vê aí duas regiões. São dois conceitos para você aprender. A substância cinzenta é a parte mais escurecida da medula. Ali estão os corpos celulares dos neurônios. Ok? A substância periférica ao redor é branca. Ela é branca porque ela tem muita gordura. Olha aí, substância branca formada, então, pelos axônios com bainha de mielina. Então, veja lá. A bainha de mielina é revestimento lipídico. Então, característica dessa periferia, dessa parte periférica, é ser mais esbranquiçada. Ok, turma? Então, aqui a gente está vendo o arco reflexo medular. Nós temos aí o circuito de resposta à martelada que o médico pediatra dá no joelho da criança para verificar os seus reflexos. Ali está aparecendo embaixo o músculo. O músculo vai ser o órgão que vai responder à ação da martelada. Ok? Qual outro órgão envolvido nesse circuito? A gente tem ali a medula espinhal. A medula espinhal vai sentir a martelada, o estímulo, e vai ativar a resposta do músculo ao estímulo. Que, no caso, vai ser chutar. Ok? O que mais que a gente vê aí nesse circuito? Envolvidos nesse circuito. Nós temos a parte aqui da medula, das costas, que é a raiz dorsal. A raiz dorsal da medula, ela é sensorial. Nela, chegam neurônios que sentem o estímulo. Ok? A gente, estudando a medula, aprendeu isso. A parte da frente, ou ventral da medula, é a parte que tem neurônios que respondem ao estímulo. Por isso que a raiz ventral é chamada de motora. Então, nós temos aqui... Eu vou fazer questão de grifar para vocês. A raiz dorsal, que é a parte das costas da nossa medula, ela é sensorial. Ou seja, ela sente os estímulos. Enquanto que a parte da barriga, da frente, quanto que a parte da frente da medula, que é a raiz ventral, estou grifando aqui, ela é a parte motora. Ela tem neurônios que respondem ao estímulo. Ok? Só para a gente verificar isso daí. O que nós vemos aqui? O neurônio sensorial é aquele que sente o estímulo. E o neurônio que está lá dentro da medula, que é o interneurônio, que conecta o neurônio sensorial com o neurônio motor, que é o neurônio que responde ao estímulo. Certo? Então, com a martelada, nós temos o impulso nervoso sendo gerado na pele do garoto, da criança, na altura do joelho, na altura do osso, que a gente chama de patela. Então, esse impulso nervoso vai para a medula a partir do neurônio sensorial. Veja lá. Ok? Então, o impulso nervoso foi para a medula. Na medula, o impulso nervoso é gerado também. Só que agora o impulso nervoso vai da medula para o músculo, através do neurônio motor. Pronto. Está aí executada a ação de responder ao estímulo. Ok, turma? Esse é o arco reflexo. Ele envolve, então, medula e órgão, que executa a resposta, que é o músculo. Ok? Neurônio sensorial, que sente o estímulo. Neurônio motor, que responde ao estímulo. O interneurônio, que está lá na medula, no interior da medula, que conecta a neurônio sensorial ao neurônio motor. Certo? Então, continuando aí. E tem 10. Sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é de fundamental importância para a manutenção da sua vida. Você vai ver. Ele controla nada mais, nada menos, do que o funcionamento do seu coração, órgão vital para você. Não é isso? Sem sistema nervoso autônomo, você não tem o seu coração funcionando. Não existe manutenção do seu organismo, da sua vida. Certo? Então, veja lá. Ele tem ação involuntária ou independente. Você não manda nele. Ele é dividido em sistema nervoso autônomo simpático. Seus dois principais neurotransmissores são a adrenalina e a noradrenalina. Você já deve ter ouvido falar em adrenalina, pelo menos, né? A gente tem o ramo do parasimpático, sistema nervoso autônomo parasimpático. Ele tem como principal neurotransmissor a acetilcolina. Ok? Você vai ver que os dois possuem ações antagônicas. Então, veja lá um esquema aqui, um último esquema para a gente, para você ver. Está aí, né? Representado o encéfalo em cima, a medula espinhal abaixo. O ramo parasimpático e o ramo simpático do sistema nervoso autônomo, independente. Detalhes para vocês, né? Qual é a ação desses dois centros neurais no funcionamento dos nossos olhos? Na abertura ou no fechamento da pupila? Veja lá. O parasimpático, ele ativa a contração da pupila. A pupila se fecha. A pupila, turma, é a abertura do globo ocular. Ok? Se a pupila se contrai, entra menos luz. O indivíduo está entrando em relaxamento, em sonolência. Ok? Ele está em um ambiente bastante iluminado. O simpático, ele faz o contrário. Ele vai promover dilatação da pupila. O indivíduo está em um ambiente de baixa iluminação. Então, a pupila dilata-se mais para entrar o máximo de luz possível. Ou o indivíduo está em estado de alerta, de atenção com a pupila dilatada para receber todo e qualquer tipo de estímulo visual eletromagnético presente no ambiente. Ok? Exemplificando mais um pouco das ações antagônicas do parasimpático e do simpático. Em relação à estimulação da secreção salivar. O parasimpático, ele estimula o fluxo salivar e lacrimal. No estágio de relaxamento, quando a pessoa está se alimentando, a insalivação é aumentada. E a gente entende que quando a gente se alimenta, a gente está no estágio de relaxamento. Certo? O simpático faz o contrário. Ele inibe o fluxo salivar e também lacrimal numa situação de luta, fuga ou de atenção. Numa situação de atenção, você não está precisando de saliva, de fluxo salivar. Então, ele inibe o fluxo salivar. Continuando, então, nos pulmões, o parasimpático ativa a contração dos brônquios, enquanto que o simpático dilata os brônquios. No coração, para você ver, para a gente fechar, isso, de certa forma, é explorado razoavelmente bem pelos exames vestibulares. Olha lá. No coração, o parasimpático retarda os batimentos cardíacos. Continuando, a manutenção do estágio de repouso. Você está vendo? O parasimpático, ele atua como um freio da nossa atividade. O simpático faz o contrário. Ele acelera os batimentos cardíacos. Ele é um ativador da função cardíaca. Isso é extremamente importante para nos mantermos em atenção, em alerta, em exercício físico. Está aí, então, os dois ramos do sistema nervoso independente que nos mantêm vivos, controlam os órgãos vitais do nosso organismo. Essa foi mais uma aula de sistema nervoso. Espero que tenha ajudado e até a próxima.